Música Convidamos a todos para procedermos o arreamento das bandeiras ouvindo em posição de respeito sem cobertura para entoarmos o hino nacional brasileiro que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Pinto da Fontoura assim serão arreadas as bandeiras ao som do hino nacional brasileiro Música Ouviram dois pirangas margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peiou dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teseiro, ó liberdade desafia o nosso bem a própria morte A pátria amada, a terra salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso o céu desonho é límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esta é a minha sorte, bávido conosco E o teu futuro esprende essa grandeza A terra adorada Entre outras milas, Brasil, pátria amada Os vinos, vinte e chora, as mães, gentil, pátria amada Os vinos, vinte e chora, as mães, gentil, pátria amada Os vinos, vinte e chora, as mães, gentil, pátria amada Deitado eternamente em desesplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais arredorada Mais arredorada Teus risonhos, lindos, coros e mais flores Nossos vozes Têm mais vida Nossa vida, um atorzinho, mais amores Ó pátria amada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E te correndo de novo nesta fâmbula Pás, por futuro e glória no passado Mas eis a justiça clava forte Verás que um filho que não foge a culpa Entre ninguém te adora, por a morte E a terra adorada Entre outras milhas, lindos, mal e amada Os vinos, vinte e chora, as mães, gentil, pátria amada O fogo sempre significou para o ser humano Algo muito especial Na época das cavernas Lá na pré-história Os primeiros passos dados pela humanidade O homem buscava Através De elementos extremamente rudimentares Transformar Aquilo em fogo Porque fogo significava Aquecer o ambiente Significava Preparar uma comida mais adequada Significava A localização Das tribos Que na época eram bastante nômades Com o passar do tempo O fogo não perdeu a sua importância Ao contrário É impossível pensarmos No desenvolvimento das nossas civilizações Dos vários povos Sem a presença Constante Incessante E permanente do fogo Que é sinal de vida É sinal de desenvolvimento É sinal de harmonia Nós, Manolito Aqui no Rio do Sul Sempre cultivamos o fogo Foi desta forma Que os gaúchos Perdidos No bom sentido Lá no Pampa Trabalhando arduamente Se reuniam Em torno do fogo É através do fogo Que aquecemos a água Para fazer o nosso chimarrão É através do fogo Que preparamos O nosso suculento churrasco A nossa boa gastronomia O fogo Indiscutivelmente Representa a vida E esta chama Chama que nos acompanhou Durante todos os festejos Farropilhas Representa exatamente isto A identidade do gaúcho Com a sua cultura A identidade do gaúcho Com as suas tradições A identidade do gaúcho Com aquilo que nós Mais prezamos Que são os valores Que ao longo da história Os nossos antepassados Construíram Com tanta força Com tanta vontade Muitas vezes em campos de batalha Mas que nunca deixaram De mostrar Que o Rio Grande do Sul Sem dúvida nenhuma Tem valores Que devem ser cultuados Não estamos aqui Disse isso Quando iniciamos Esses festejos Farropilhas Simplesmente para lembrar Para lembrar Como se a lembrança Não trouxesse nada positivo Ao contrário Nós temos a consciência De que ao relembrarmos Os feitos Os grandes feitos Dos nossos antepassados Nós estamos recuperando Valores intrínsecos Que ao longo do tempo Forjaram a história Do povo do Rio Grande do Sul Um povo que é Multirracial Temos aqui portugueses Descendentes de italianos Afrodescendentes Alemães Japoneses Tantos povos Descendentes dos índios Que foram os primeiros Habitantes Desse solo Todos nós Vivendo na mais Perfeita harmonia De forma alguma Os festejos Desfarropilhas Podem significar Que desejamos Nos separar Da pátria maior Que é o nosso Brasil O que nós queremos mostrar É que somos brasileiros Mas como brasileiros Não podemos esquecer As nossas raízes Os nossos valores As nossas tradições E principalmente O amor Pelo estado Do Rio Grande do Sul Por isso Nesta data Neste momento Quando esta chama Será extinta Eu quero declarar Encerrados Os festejos Que ao longo Desse processo De forma muito forte Acabaram demonstrando Todo o amor Que temos pelo Rio Grande Declaro encerrados Os festejos Os festejos Lembrando Que o nosso acampamento Vai continuar Até o próximo domingo Dia 22 Que Deus Abençoe A todos Neste momento Então finalizou O seu pronunciamento Encerrando oficialmente Os festejos Farroupilhas Destacamos a presença Do presidente Do movimento Tradicionalista Gaúcho E presidente Dos festejos Farroupilhas De 2013 Presidente Estadual Dos festejos Farroupilhas De 2013 Senhor Erival Bertolini Bem senhoras e senhores Chegou o momento De extinguirmos A chama crioula Faremos isso Ao som da música Tema dos festejos Farroupilha 2013 Eu sou Rio Grande De autoria De Gujo Teixeira E melodia De Luciano Maia Convidamos O patrono Do acampamento Farroupilha De Porto Alegre Senhor Paulinho Pires Junto com o prefeito Municipal de Porto Alegre Senhor José Fortunati A realizar o ato De extinção Da chama crioula Eu sou Rio Grande De histórias E de lendas De um povo simples De verdades E razões Estampado De defazer Tantas fronteiras Alma de vento Acalentando corações Eu sou Rio Grande Do negro Do pastoreio Cune de campo Que em renda Se transformou Imagem clara Das crendices Dos bairros Que acendo velas Que meu sonho Se extraviou Eu sou Rio Grande Nos olhos De um boi-tatar Clareando um tempo Onde a fé era esquecida Do homem simples Que confiava nas verdades Feito este ato Nós vamos em seguida Convidar a todos Para que posição de respeito Sem cobertura Entroemos o hino Rio Grandense Que tem letra De Francisco Pinto da Fontoura E música do maestro Joaquim José de Mendanha Com revisão De Antônio Tavares Corte Real Como ao ar A precursora Do farol Da divindade Foi o 20 de setembro O precursor Da liberdade Mostraremos valor Constância Nesta índia Injusta guerra Se vão nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Se vão nossas façanhas De modelo A toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte Aguerrido E bravo Povo que não Tem virtude Acabam por ser escravo Acabam por ser escravo Mostremos valor Constância Nesta índia Injusta guerra Se vão nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Se vão nossas façanhas De modelo A toda terra Viva o Rio Grande do Sul Com este Viva Declaramos encerrada Esta cerimônia Mas o acampamento Farrupilha Continua até o dia 22 Viva o Rio Grande do Sul Não se entrega Igual a tantos Que ainda afirmam O teu motivo Eu sou o Rio Grande Do churrasco e da erva mate Neste ritual De amizade Em comunhão Palavras índias Que adoçadas Pela água Nos emanaram Perpetuando a tradição Eu sou o Rio Grande E tão real Imaginário Que tempo adentro Fez divisas e fronteiras Sou o ouro e campo E o sangue dos farrapos Pelas três cores Tremulando em tua bandeira ном Comércio O burno Pronement C nudите Por favor Amém Amém Cultur Amém Amém